Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, participação, pela sua inscrição. Vamos de atualização aqui, porque a gente tem um cenário de muitos temporais no sul do país e também de muito calor, de muito calor em outras regiões. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Então, quando a gente pega esses dados, a gente nota claramente essa frente fria que já está atuando aí no sul do país, que já levou muitos temporais, transformou o dia em noite devido a esse contraste térmico, propiciando a formação das famosas nuvens, as comuns nimbos, que são nuvens justamente temporais. Então, a partir de amanhã, o que a gente tem? A gente ainda tem um começo de tempo firme no centro-oeste do estado do Paraná, assim como no oeste de Santa Catarina, porém, no Rio Grande do Sul, a previsão é de tempo severo com raios e trovoadas. Então, fica essa preocupação aí e esse alerta. Na região costeira da região sul, a tendência é de tempo nublado, desde o Paraná até a metade norte do Rio Grande do Sul. Por outro lado, na metade sul do estado, são esperadas tempestades com raios e trovoadas no decorrer da manhã dessa terça-feira. E tem um fator que vai ajudar e muito, que é esse daqui. O que é isso aí? Justamente, são os jatos de baixos níveis, porque além de potencializar as tempestades, favorecem o transporte de ar quente, os chamados ventos de quadrante norte. Esse ar quente e também um pouco de fumaça vindo da Amazônia, das queimadas, para o sul do país, especialmente para o Rio Grande do Sul. Então, essa massa de ar quente que atua sobre o Brasil central está causando esse bloqueio, causando esse bloqueio para o avanço das instabilidades, impedindo que essas frentes frias avancem. Com isso, a gente tem um contraste entre as massas de ar quente e fria, que intensifica ainda mais a precipitação, favorece a ocorrência de tempestades mais severas no sul do país. Está certo? Essa fumaça das queimadas provenientes do Brasil central deve retornar ao sul do país, através dessa corrente também de jato em baixos níveis, deixando a qualidade do ar muito baixa, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. A gente pode notar também que lá pela quarta-feira, olha só, a gente tem um cenário na manhã de quarta-feira com o risco de tempestades que está concentrado na metade sul do Rio Grande do Sul. Entre o final de terça e a manhã de quarta, essas instabilidades retornam, a chuva se dirige mais para a porção sudeste e central do Rio Grande do Sul, com possibilidade de raios e trovoadas. Nos estados de Santa Catarina e do Paraná, não há previsão de chuva entre o final da noite de terça e o início da manhã de quarta. O que acontece é o seguinte, o que vai acontecer é o seguinte, aí está justamente demonstrando o mapa de densidade de raios e trovoadas, sendo que no período da tarde, essas instabilidades vão se espalhar um pouco mais. vocês podem ver aí na porção central do Rio Grande do Sul, de maneira mais esparsa. E a partir da noite, a chuva volta a ganhar intensidade com alta probabilidade de raios e trovoadas entre o centro-oeste e o centro-oeste do estado. As chuvas atingem o estado com intensidade moderada a forte. Então, o sistema frontal avança sobre a metade norte do Rio Grande do Sul durante a quinta-feira. Entre a noite de quarta e quinta, o sistema segue avançando sobre a metade norte do Rio Grande do Sul. No início da tarde de quinta, segue para a capital Porto Alegre, com chuvas intensas acompanhadas com fortes rajadas de vento e trovoadas. No decorrer da tarde de quinta, as chuvas perdem intensidade no Rio Grande do Sul. O sistema passa a avançar sobre o estado vizinho, Santa Catarina. Ao final do dia, a frente vai se intensificar nas regiões central e leste de Santa Catarina, colocando o estado em alerta para condições severas. E no Rio Grande do Sul, as chuvas serão de fraca intensidade nas áreas norte e leste. Vocês podem ver aí. Inclusive, os acumulados devem ultrapassar os 200 milímetros em algumas regiões do Rio Grande do Sul até a noite de quinta-feira. Principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul. A partir de sexta, dia 27, esse sistema frontal vai perder intensidade. O risco de tempo severo tende a diminuir. Muitos perguntando vai ter efeitos aqui no centro-oeste, no sudeste. Os modelos indicam que sim, mas muito, muito diminuto. Muito diminuto mesmo. Dão precipitações assim. Por exemplo, tem Rio, São Paulo ali, pegando os dois. O Rio dando 8 milímetros, 10. São Paulo ali, o litoral dando no máximo 20. Ou seja, nada que tire ainda a preocupação da estiagem. E também desse ar seco. Quem é alérgico, como eu, sofre. A gente sente a garganta seca, etc. Então tem que se hidratar aí. Vocês já sabem dos recadinhos aqui do canal. Enfim, quando a gente pega aí o Brasil Central, o Sudeste, a gente está com esse bloqueio, essa onda de calor atuando. Vocês podem ver que as temperaturas vão passar dos 40 em Cuiabá novamente. Pela quarta-feira vai ser um dia muito quente. Amanhã está também, mas quarta-feira realmente merece destaque. Está certo? Final de semana, a frente fria consegue avançar. Vai baixar um pouco as temperaturas em boa parte do centro-sul, centro-oeste também do país. Como eu falei, vai atingir o Sudeste no final de semana, esse refresquinho. Vai atingir, vai pegar partes ali do sul de Minas, alguma chuvinha ali, região da Terra-Salta-Mentiqueira, Varginha, BH pode dar algum respingo ali, Rio de Janeiro, Espírito Santo, talvez assim, uma coisinha bem de leve mesmo, porque ela não vai conseguir quebrar ainda totalmente esse bloqueio. e ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, também alguma coisa. Por que? Vai dar esse refresquinho, né? A gente tem esses ventos mais frios, os ventos de Padrante Sul, algumas pancadinhas isoladas, mas nada muito promissor. reforçando aqui, nessa imagem, justamente o escoamento em direção ao sul, aí está no nível de 850 HPA, é capaz qual, para quem não sabe, ilustra bem o transporte de calor para o centro-sul do Brasil, esses jatos em baixos níveis, também, né? A potencializar os eventos de chuva. O calor vai continuar, tá? Aqui no Sudeste, parte do Centro-Oeste, mas bem, vai ser bem mais ameno, tá? Entre sexto e sábado aí. Agora, o que preocupa é isso aqui, né? Abaixa a umidade, né? Tem regiões aí do Brasil Central pegando 10%, né? Atingindo 10%. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado, tá? Então, a chuva funciona, gente, como um um auto-limpante da atmosfera, pra vocês entenderem, né? Então, esse aumento de queimadas traz mais folhigem, mais fumaça, mais particulados. Então, isso tudo piora as condições. Até quando, né? Que vá essa ondinha de calor aí, ó? Então, de acordo com o modelo SMWF, tá? A notícia não é muito satisfatória, não, tá? Não é, não. Ela tende a durar um pouquinho mais, tá? de 3 a 6 graus acima nas áreas vermelhinhas. Aí, a gente tá numa condição de pré-frontal, né? No período de 7 a 14 de outubro, partes do centro-oeste e do sudeste vão enfrentar ainda os resquícios dessa onda de calor. Aos poucos, essa anomalia tende a diminuir, sim, o que justamente, né? é um período para as chuvas retornarem ao centro-sul do país com os sistemas transientes, né? São justamente as frentes frias. Quando é que isso deve mudar, professor? Né? Quando é que a gente começa a ter? É que a gente tá na primavera. Pra quem não sabe, primavera, o nome diz tudo. Prima do verão, né? Então, já tem características ali, pegando o... Tem um misturão, né? De características de verão, é aquela transição ali até chegar o verão. Mas deixa eu demonstrar uma coisa pra vocês aqui. Vamos lá. Antes de finalizar, a internet às vezes não colabora, hein? Não sei se vocês aí têm a... Agora abriu, né? A Claro, né? Deixa eu abrir isso daqui na tela aqui. Então, aqui, ó. Tá o sistema... Cadê? Aqui, ó. Tão vendo aqui atingindo o negativo aqui? Aqui estão justamente os sistemas transientes, né? Aliás, atinge bem o negativo aqui, a oscilação antártica. Depois sobe, né? Mais calor, né? E depois aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela dá indicativo de descer de novo, tá? Quando isso, professor? Lá pelo dia, aqui é dia primeiro, cada tracejado desse aqui corresponde a um diazinho. Aqui tá dando, lá pelo dia oito, dia nove, né? O sul do país é capaz de receber outro sistema transiente bem agressivo. Talvez esse consiga chegar aqui no sudeste. Deve chegar... Se isso aqui se concretizar, dia oito, dia nove, o sul, aqui no sudeste, centro-oeste, talvez entre os dias onze, dia doze, né? Dependendo do deslocamento aí dessa frente fria, tá? Mas é isso, né? É isso aí. Eu sigo acompanhando, juntinho aqui com vocês, e não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, faça o canal crescer, quem puder realizar sua colaboração, muito grato aos que colaboraram aqui com o canal, né? Até com o investimento da compra desse microfone, agradeço mesmo, né? É o carinho de todos aí, a chave Pix tá aí na descrição, tá no Gceta também, e inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.